O encontro marca o início do ano letivo de 2023 da Secretaria Municipal de Educação. A reunião com equipes de estudos, direções e coordenações das escolas municipais e centros municipais de educação infantil define as metas para o ano em preparação à semana pedagógica que acontece a partir do dia 30, com a participação de todos os profissionais da rede. Nós iniciamos agora nas escolas dessa semana, no ICMEs também, a partir do dia 30 os professores retornam também para as unidades e no dia 1º nós temos então um grande encontro, um dia de estudo com toda a rede, com cerca dos 1.400 funcionários da educação que nós temos. Então o dia de hoje ele também vai ser uma organização desses primeiros dias aí e também vai traçar metas, planejar como será o nosso ano letivo. As aulas da rede municipal de Francisco Beltrão iniciam no próximo dia 6 e na última semana a Secretaria reabriu o prazo para matrículas e rematrículas em escolas e centros municipais de educação infantil. Os pais que buscam vagas em escolas devem procurar a mais próxima até o dia 31. No caso de ICMEs, o contato deve ser diretamente na Secretaria Municipal de Educação. O objetivo é que todas as nossas crianças estejam dentro das unidades, ou da escola, ou do CMEI. Para isso não há período, vamos dizer assim, por isso nós estendemos um pouco mais e mesmo assim se tiver alguma criança fora, nós vamos buscar porque nós queremos todas em sala de aula. Obrigado.